Olá a todos, aqui estamos novamente com o nosso canal de arqueologia, em que nós viajamos ao passado e às vezes até ao futuro para ver coisas que aconteceram com a tecnologia eletrônica, com a ciência, e até mesmo coisas que imaginamos que vão ocorrer no futuro. E hoje nós vamos fazer uma viagem interessante lá pelos anos de 1900. Nós vamos falar dos amplificadores magnéticos. Vocês sabem o que é isso? Naquela época não havia válvula nem transistores e já se preocupava com a possibilidade de termos dispositivos capazes de amplificar ou pelo menos de controlar cargas de grande intensidade de corrente a partir de comandos que a gente executasse com muito menor potência ou mesmo correntes elétricas. E surgiu lá em 1888 uma tecnologia muito interessante. Essa tecnologia se baseava no fato de que nós podemos controlar uma corrente elétrica a partir de um campo magnético. Através do que? Através da magnetização de uma bobina. Então nós podemos partir aí de um princípio bastante interessante que foi descoberto lá pelos anos de 1888 e que passou a ser utilizado em uma época em que não existia nem válvula e nem transistor. Era um negócio muito interessante até que até hoje encontra aplicações e foi muito utilizado até lá pelos anos 50 quando os controles de potência eles utilizavam os tais amplificadores magnéticos. Nós podemos entender um pouco dessa tecnologia partindo aí de um desenhozinho que eu fiz no slide em que nós temos uma bobina sem núcleo que está em série com uma carga num circuito de corrente alternada. Conforme vocês sabem, essa bobina apresenta uma indutância e essa indutância vai fazer com que ela tenha uma reatância indutiva num circuito de corrente alternada podendo então, se estiver ligado em série com uma carga, determinar a corrente que vai passar pela carga. E essa corrente então pode ser controlada de uma maneira bastante simples que é você enfiando ou tirando um núcleo dessa bobina conforme mostra aí o slide. Então, o que acontece? Quando você enfia o núcleo de material ferroso nessa bobina, a sua indutância aumenta e consequentemente aumenta a sua reatância indutiva. Com isso, a potência aplicada à carga cai. Então, veja que você pode controlar a potência aplicada à carga simplesmente empurrando e tirando o núcleo dessa bobina. Isso significa que nós temos aí um ganho de potência. Mas aí é potência mecânica, né? A força que você faz para tirar ou colocar o núcleo na bobina e a corrente que passa pela carga. Então, nós podemos controlar correntes muito intensas com pouco esforço. Mas para a gente que mexe com eletrônica e também naquele tempo seria interessante controlar corrente com corrente. Então, como é que se faz? Utilizou-se um arranjo bastante simples, que é nós fazermos um anel, um transformadorzinho de ferrite, vamos dizer, em que nós temos lá uma bobina que está ligada em série com a carga e que apresenta uma indutância que vai depender do anel aí de magnético que você tem como núcleo. Se eu enrolar uma segunda bobina, eu posso variar a permeabilidade dessa bobina, desse núcleo. Eu posso variar o grau de magnetização dele através de uma segunda corrente. E a gente verifica um fato interessante, que essa corrente, mesmo sendo muito menor, ela pode ter um efeito sobre uma corrente muito maior que vai circular pela carga. Em outras palavras, eu tenho ganho de potência. E os ganhos são muito altos nesses circuitos. Por incrível que pareça, você pode ter ganhos de mais de um milhão de vezes, certo? Em termos de potência. Em suma, você pode controlar cargas enormes utilizando correntes muito pequenas. E essa configuração, ela foi muito usada lá pelos anos de 1900 até um pouco antes de 1920 para os circuitos de altíssima potência, que eram utilizados, por exemplo, em indústrias, que eram utilizados em outras aplicações em que se trabalhava com corrente alternada e precisava-se ter um controle. Então, por exemplo, naqueles tempos, a gente tinha as empresas de energia elétrica, as indústrias utilizando isso em equipamentos de altíssima potência, controles desse tipo. Eram os amplificadores magnéticos. Mas eles tinham um problema. Se você olhar, eles são um transformador. E quando você liga, ele insere com uma carga. É induzida também no relamento de controle uma tensão. E essa tensão volta. Então, era preciso corrigir isso. E eles criaram, com o tempo, essas tecnologias com circuitos de realimentação capazes de evitar essas correntes. E a ideia de que, se era possível, inclusive, amplificar os sinais trabalhando com corrente contínua, veio com a descoberta do diodo de selênio, que eu já falei em vários artigos, aqui em vídeos, que era um diodo retificador primitivo que utilizava não o germânio, não o silício, mas um outro material semicondutor, o selênio, e que tinha características bastante interessantes quando vocês utilizavam esse dispositivo, esse semicondutor, nos circuitos. Então, surgiram aí amplificadores magnéticos que tinham lá os retificadores de selênio em circuitos de realimentação, que podiam controlar uma ou duas fases conforme vocês têm aí no exemplo. E até lá, pelos anos depois de 1920, surgiram componentes específicos. Com o surgimento da válvula, esses amplificadores magnéticos perderam um pouco o interesse, porque as válvulas se mostraram mais eficientes, elas tinham uma possibilidade de trabalhar com sinais de áudio, de radiofrequência, com mais facilidade. Mas, mesmo assim, ainda continuou um ramo da eletrônica a utilizar o amplificador magnético nas aplicações de alta potência em usinas. Na Segunda Guerra, por exemplo, durante a Segunda Guerra, as bombas voadoras V2 dos alemães, elas tinham circuitos controlados, circuitos estabilizadores controlados por amplificadores magnéticos. Os grandes canhões dos navios, os canhões de guerra utilizados na Segunda Guerra Mundial, eles eram posicionados através de controles que utilizavam em amplificadores magnéticos. Então, a tecnologia correu um pouco paralelo à tecnologia da válvula, se bem que com menor interesse, a não ser para as aplicações de potência. Lá pelos anos 1950, até surgiu um componente chamado ferristor, porque esses amplificadores magnéticos dependem muito das características de permeabilidade do núcleo utilizado na bobina. Então, foram desenvolvidos novos materiais capazes de trabalhar com mais eficiência na amplificação de sinais pelo amplificador magnético. E até correu, nessa época, até os anos 1950, a utilização do amplificador magnético em alguns circuitos, que hoje nós fazemos com circuitos integrados de transistores, e naquela época corriam paralelamente com circuitos valvulados. Então, vocês têm aí um exemplo de uma fonte de alimentação com um ferristor. Você tem aí um circuito monoestável utilizando um ferristor, que é justamente um circuito de um amplificador magnético dos anos 1950. Então, nós já saímos lá dos anos 1900 e viajamos um pouco para frente, já chegando aos anos 1950. É um circuitinho interessante que vocês têm aí, que é um modulador usando um microfone de carvão ligado a um amplificador magnético capaz de modular as descargas estáticas produzidas por uma bobina de Tesla. dava para fazer até um amplificador eletrostático utilizando essa tecnologia. Então, coisas interessantes. E o amplificador magnético perdeu um pouco a sua utilidade. Hoje, praticamente, nós não usamos muito em eletrônica, como a gente conhece, essa tecnologia interessante de se amplificar sinais sem válvulas e sem transistores. Em parte, isso se deve às limitações dos materiais magnéticos, às limitações que nós temos nos circuitos em termos de frequência, não só apenas em termos de magnetização, mas nós vemos uma coisa, que talvez isso aí seja ressuscitado em breve com as descobertas de novos materiais magnéticos que estão surgindo por aí. Já se falam em superímãs, já se falam em materiais que tenham características magnéticas que sejam, vamos dizer, ligadas à física quântica e que podem, eventualmente, fazer uma desruptura. E aí a gente volta a ter tecnologias baseadas nos antigos amplificadores magnéticos. Se você quiser, você até pode montar um amplificador magnético experimental trabalhando com um transformadorzinho. De repente, você consegue controlar uma lâmpada através de uma tensão muito baixa utilizando um amplificador magnético em uma configuração semelhante à de que você teria usando um transistor. Nós voltaremos a falar de assuntos interessantes. Já estamos voltando ao presente, aos nossos anos de 2020 e depois. Esse vídeo é de 2021. E com novas tecnologias que lêem lá do passado e, eventualmente, podem estar presentes de novo no futuro. Deixe o seu like para esse vídeo. Inscrevam-se no nosso canal para ficar por dentro de tecnologias do passado. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!